Olá, já na próxima semana o Senado deve ter votação remota de matérias consideradas urgentes. O voto pela internet é uma das iniciativas anunciadas pela Casa para ajudar a conter o avanço do coronavírus e ao mesmo tempo manter a pauta em dia. Neste programa Argumento, a gente conversa sobre essas medidas com o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, primeiro secretário do Senado. Senador, muito obrigada por essa conversa. Essas medidas, de alguma forma, colocam o Senado na ponta no mundo. É uma iniciativa até onde se anunciou que não se tem notícia sendo executada em nenhum outro parlamento do mundo. O Senado está pronto para dar esse passo sem correr riscos? Ângela, na verdade, o ideal seria que nós não estivéssemos discutindo esse tema. É um tema que nos preocupa, preocupa muito. Hoje, nós tivemos uma coletiva com a imprensa, estava presente o nosso vice-presidente, o senador Anastasia, estava a nossa diretora-geral, a doutora Ilana, estava o doutor Bandeira, exatamente para que nós passássemos à imprensa todas as medidas que já vêm sendo tomadas. Desde a semana passada que o Senado Federal vem tomando algumas medidas no sentido de nos proteger. Proteger os parlamentares, proteger os senadores, proteger os visitantes, que são muitos aqui na casa. Aliás, num momento em que se pede isolamento máximo das pessoas em casa, fazer com que os parlamentares pegassem avião para se reunir e estar aqui conjuntamente, poderia ser um risco ainda maior de disseminação, não é isso? O problema, Ângela, é que o Senado não pode parar. Tem alguns projetos que tramitam na casa que nós não podemos parar, porque é conectado com o poder executivo. E o país não pode parar. Essa decisão, a nossa equipe, uma equipe competentíssima, a equipe do Prodazen, está estudando essa possibilidade de nós criarmos aí um mecanismo para que o senador, que possa estar lá no Acre, lá no meu estado, estou citando o Acre, que é o mais distante, mas ele pode estar em São Paulo, pode estar no Rio de Janeiro, possa, principalmente aqueles parlamentares que estão aí com a idade acima de 65 anos, possam estar participando, possam estar interagindo e participando das votações aqui no Senado. Esse é o grande objetivo, já está sendo trabalhado dentro de uma certa celeridade. O doutor Bandeira já dava o informe do projeto, que, na verdade, esse é um projeto que nós não estamos discutindo agora, já vinha sendo discutido, para que o Senado, diante de uma situação dessa, nós estamos falando de uma situação que hoje o país, o país não, o mundo passa, e isso espero que isso tenha que ser num tempo muito curto, nós não queremos fazer uso desses instrumentos, nós queremos voltar à normalidade. Mas, enquanto nós estamos diante dessa situação, com o vírus do corona, nós entendemos que o Senado não pode parar. Durante a coletiva, fez-se muita questão, senador, de colocar que o ato da mesa trata apenas daquelas matérias consideradas urgentes, aquelas que não poderiam aguardar o término dessa crise gerada pelo coronavírus para serem votadas. O senhor pode dar um exemplo do que o senhor considera, por exemplo, as matérias mais urgentes, aquelas que devem fazer parte da pauta do Senado nas próximas semanas? Olha, Ângela, é como eu te falei no começo, na verdade, o ideal seria que nós estivéssemos dentro da normalidade, porque as matérias é o executivo que demanda. Nós temos algumas matérias tramitando aqui, uma matéria que é importante para o senador Petecão, de repente, pode não ser importante para o senador Anastasia. As matérias que nós iremos pautar são as matérias que serão discutidas com os líderes, para que nós possamos priorizar. Qual é a matéria que não pode ficar para amanhã? Essa é a matéria que nós devemos votar. Medidas provisórias, por exemplo, o senhor, por exemplo, é presidente da comissão mista da medida provisória que cria o contrato verde e amarelo. Essa é uma das pautas, já que, uma vez não aprovadas, medidas provisórias podem cair pela validade? É porque tem os prazos, elas têm os prazos regimentais, então nós precisamos dar uma certa celeridade. Na minha opinião, na minha concepção, a medida provisória 905, ela tem urgência urgentíssima, né? Lógico, a gente respeita o ponto de vista de outros parlamentares. É por isso que vai entrar a opinião dos líderes. Isso aí, o nosso presidente Davi Alcolumbre, é que vai chamar os líderes para que a gente possa ver quais as prioridades que serão votadas aqui na casa. Senador Oriovisto, durante a entrevista, também manifestou uma preocupação de que essas decisões, de que pautas podem estar sendo votadas num período ou no outro, possa depois levar a uma judicialização porque não chegou-se ao acordo. O senhor teme por esse mesmo? Olha, essa foi a nossa preocupação. Nós tivemos a reunião pela parte da manhã, com a presença do senador Estasia, do doutor Bandeira, da doutora Ielana, e essa foi uma das preocupações e que foi abordada na nossa coletiva pelo senador. Nós temos essa preocupação, mas o problema é que é o instrumento que nós temos. Nós não temos opção, nós não temos muitas opções. Ou para o Senado, ou nós criamos algumas ferramentas para que nós possamos votar essas matérias importantes no sentido de ajudar o país. A preocupação do colega é pertinente, mas eu espero que nós possamos sensibilizar as autoridades do judiciário do momento que nós estamos passando. O judiciário também está tomando medidas nesse sentido. O ato aprovado, divulgado pelo Senado, fala muito em pauta única dessas sessões deliberativas pela internet. Por que a preocupação de que se vote um único tema? Pode dar confusão, se for mais de um? E da importância, porque nós não podemos aproveitar desse momento, desse instrumento, dessa ferramenta que nós estamos falando, para que a gente possa fazer votações como se nós estivéssemos dentro da normalidade. Nós não estamos dentro da normalidade. Nós estamos dentro de uma situação de emergência. Daí a necessidade de votar matéria única. Matérias que serão discutidas, como eu já falei para você, pelos líderes, pelo presidente da casa, pela mesa diretora, matérias que não podem ficar para amanhã. Tem que ser votado hoje. Senadora Anastasia, durante a audiência pública, chegou a falar que a senadora Simone Tebet já estava prevendo para a próxima semana a votação na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, da chamada PEC emergencial. É uma situação emergencial, aquela que atravessa o Brasil. Essa situação é suficiente para fazer entender que a PEC emergencial deve estar nessa pauta? O nome já está dizendo. É uma PEC emergencial. O senador Anastasia realmente teve uma conversa com a presidente da comissão, a senadora Simone. Ela pediu que nós dessemos uma prioridade à comissão dela, como o senador Oriovisto também já pediu uma prioridade. Essas decisões, com certeza, vão ser complexas, porque o que é prioridade para o senador? Cada um, dentro da sua concepção, dentro do senador Oriovisto, ele questionava que ele se empenhou, que ele trabalhou para que a medida provisória não podia caducar. Ele queria que a mesa diretora desse prioridade a ele. Lógico, todos os parlamentares que estão trabalhando, que se empenham, jamais gostariam de ver o seu trabalho não ser concluído. Mas eu espero que a gente possa votar o maior número de propostas que estão tramitando aqui na Casa, de formas que, na minha humilde opinião, o que nós precisamos é dar uma satisfação para a sociedade, dar uma satisfação para o povo brasileiro, que o Senado não vai parar, que o Brasil não vai parar. Se depender do Senado, nós vamos dar a nossa contribuição. Senador, já que o senhor falou da sua opinião, vou aproveitar para ter sua opinião a respeito da própria PEC emergencial. Ela chegou a gerar muita polêmica, porque entre as iniciativas tem a possibilidade de redução dos salários dos servidores públicos em até 25%, com a correspondente redução da jornada de trabalho. Nesse cenário atual, o senhor acha que agora há mais simpatia dos parlamentares por essa matéria, já que antes existia por parte de senadores uma maior resistência? Olha, o ideal seria que se nós não tivéssemos que tomar nenhuma decisão nesse sentido, no sentido de perjudicar os servidores, no sentido de perjudicar as pessoas que, ao longo do tempo, dedicaram suas vidas para ajudar o país. O problema é que o país está mergulhado numa crise, mas nós não podemos botar o servidor, o servidor público, principalmente, como o grande, vamos chamar o grande Cristo dessa situação. O servidor não pode ser sacrificado. Quer dizer, nós não podemos botar o peso, a conta toda nas costas do servidor. É para isso que existe o parlamento. O governo está encaminhando a proposta, ela é polêmica, você tem toda a razão, e com certeza, com certeza, aqui no Senado, como na Câmara, nós vamos fazer os ajustes que a matéria necessita. Eu sou daqueles que eu acho que a conta não pode ser paga só pelo servidor. Senador, já que a gente falou de servidor, o senhor é o primeiro secretário do Senado. Para quem não sabe, primeiro secretário na estrutura da mesa administrativa do Senado é aquele senador responsável pela administração da Casa. E durante essas medidas, os últimos atos dessa semana, também previram uma série de mudanças no Senado, inclusive a previsão de teletrabalho. Foi difícil tomar essa decisão? Eu volto a bater na mesma tecla. O ideal seria que nós estivéssemos aqui dentro da normalidade, mas o Senado, não só o Senado, nós aqui no Senado, a Câmara já está fazendo isso também, nós temos que dar o bom exemplo. Se é verdade que o Brasil precisa entrar numa contenção de despesa, e nós parlamentares somos muito cobrados. Você vê que tudo que é ruim, põe na conta do parlamentar. Tudo que... Manhã depois o senhor vai ser acusado de estar trazendo o coronavírus para lá e para cá desses aviões. Isso. Mas tudo o que acontece de errado, entra na conta dos parlamentares, entra na conta do Congresso. Então eu penso, e você que me conhece, eu chego aqui 8 horas da manhã e saio 10 horas da noite, todos os dias, todos os dias, o que eu falo é terça, quarta e quinta. Então eu tenho procurado dar minha contribuição aqui na Casa, no sentido de nós cortarmos, né? Cortarmos na carne do Senador. Tem algumas coisinhas aqui que nós temos feito algumas economias para o Senado. Agora, lógico, lógico que isso é um processo que eu estou dando a minha contribuição, com certeza virão outros que também ajudarão. Agora, nós do Parlamento é que temos que dar o bom exemplo. Medidas como incluir no plano de saúde de servidores e dos próprios senadores o pagamento pelos testes para testar coronavírus ajuda o país agora? Nós estamos numa situação emergencial, né? Não dá para você deixar os nossos servidores. Quando eu falo nem de parlamentar, que são poucos aqui, só são 81, mas nós temos aqui um número expressivo de servidores que precisam. Ninguém gostaria de estar nessa situação, nós não nos preparamos para isso. Então nós temos que procurar evitar os danos maiores. Quanto mais condições essa mesa diretora criar para que o servidor possa acessar a esses exames, para que eles possam tomar pé da situação que nós nos encontramos, eu acho que ajuda nesse momento. Tudo o que fizer, cada um vai dar a sua contribuição. Lógico, vão vir críticas. Olha, mas os servidores, com mais de 65 anos, foram liberados pelo Senado. Lógico, nós temos que blindar essas pessoas. Nós precisamos blindar essas pessoas sob pena, porque essas pessoas são as pessoas que poderão, com certeza, ser prejudicadas por esse vírus. Aliás, o senhor mencionou essa liberação dos servidores com mais de 65 anos, e um ato anterior também previa que os parlamentares, os senadores com mais de 65 anos, também ficariam isentos de frequentar o Senado nesse período. Agora, com a votação remota, eles voltam a ter a obrigação de votar? Não, se ele não, se o senador não está aqui na casa, se ele não está no plenário, nós já criamos esse instrumento, esta ferramenta, para que ele não possa ficar de fora. Porque o ato da mesa não foi sentido de proibir que o senador venha, não é assim. Ele poderá vir, mas se ele não vir, ele, com certeza, ele vai estar com as suas faltas preservadas, é uma forma que nós encontramos de dar um mínimo de garantia para esse parlamentar. Agora, quando você cria essa ferramenta, aí ele é obrigado a votar. Senador, o coronavírus tem colocado o mundo inteiro em alerta, fronteiras sendo fechadas. Senhor, como a avaliação do senhor sobre as medidas que vêm sendo adotadas no Brasil? Eu penso que nós temos que tratar esse problema com a exata dimensão do perigo que é esse vírus. Você vê que teve os países que não tomaram as medidas que teriam tomado, por exemplo, a Itália, está pagando um preço altíssimo. Eu estou vendo aqui no país e isso me anima muito, me anima e, ao mesmo tempo, às vezes me desanima quando eu vejo algumas autoridades que não dão atenção, não tratam essa situação como deveria ser tratada. Mas eu vejo que a maioria da população, a maioria das autoridades estão exatamente muito preocupadas. Muito preocupados. Você vê que a maioria das escolas aqui em Brasília e no meu estado suspenderam as aulas. Nós temos que evitar aglomeração de gente. Aqui no Senado nós proibimos as visitas. Nós estamos diante de uma guerra e temos que enfrentar esse vírus com as armas mais poderosas que nós tivemos. Eu acho que essas medidas que são tomadas nesse momento, com certeza, o Brasil deverá pagar um preço menor do que foi pago por outros países. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Petecão, ele é primeiro secretário do Senado Federal e falamos sobre as medidas adotadas pela Casa para ajudar a conter o avanço do coronavírus. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Aliás, se você está vendo esse programa de casa, o agradecimento é duplo. Obrigada pela companhia e obrigada por ficar em casa o máximo de tempo possível. Se você quiser rever esse programa, vai lá na nossa página do Senado, senado.leg.br.tv. Se quiser, pode também usar a página da TV Senado no YouTube, sabe, senador? E aproveitar esse tempo que você está aí em casa para se colocar em dia com o que acontece aqui no Senado Federal. Telefone, se quiser falar com a gente, ligação gratuita 0800-612211, de qualquer lugar do Brasil. A gente se vê. Tchau, até a próxima.